A gente vai fazer a planta virada em três vezes, então vocês vão usar o lápis, na tela do show, que já vai atendido, e o Luiz já traz uma, na segunda-feira, Luiz, olha só, na segunda-feira já vai ficar começando o show, o paciente é o mínimo possível, enquanto os outros já não faziam as outras coisas, aí a gente vai continuando com o ativo de escova, tá? Qual é o artista? Qual é o bicho que ele dá? Qual é o bicho que ele dá? Não sei, é, Luiz. Agora ele dá o mesmo filme em inglês, ó. É ele em crema. Bem, é simples, ou sim. Um poço em haja, é como de milho fargão É tudo o que a gente espera, é tudo o que nos resta É do bois, é um jogo, o bão, do quai Um álcool trafico, o caminho mais curto É o quai d'un hibou, um corão sommeilé A aventura rouillée, é a bão, é a bão Um parque, um pont, um trapeu que crosse C'est un chaleur qui passe, c'est la belle horizon C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond Un pas, une pierre, un chemin qui chemine Un resta de racines, c'est un peu solitaire C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil C'est la mort, le sommeil, c'est un piège entre-ouvert Un arbre millénaire, un oeil dans le bois C'est un chien qui a poire, c'est un oiseau dans l'air C'est un ton qui pourrit